Vamos observar aqui os números da International Meal Company alimentação referentes a 31 de 3 de 2024 começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24 a receita subiu 2,5% de 494.471 para 506.699 um ganho de 12.228 lucro bruto subiu 2,5% prejuízo operacional aumentou um pouquinho aqui 1,8% resultado aqui prejuízo antes dos tributos sobre o lucro reduziu 25% e o prejuízo do período reduziu 51,3% de menos 57.260 para menos 27.879 redução de 29.381. A margem bruta aqui permaneceu a mesma margem operacional uma leve variação positiva de 0,02 pp e a margem líquida melhorou 6 pontos percentuais de menos 11,58% para menos 5,5% algumas melhoras aí né ganho de receita e redução no prejuízo aqui na base anual vamos ver aqui na base trimestral do 4T23 para 1T24 a receita subiu 9,1% de 464.497 para 506.699 um ganho de 42.201 lucro bruto caiu 11,8% o resultado operacional prejuízo operacional aumentou em 182% é muito bom obviamente né resultado antes dos tributos sobre o lucro prejuízo reduziu 19,8% e o prejuízo do período reduziu 63,4% de menos 76.207 para menos 27.879 redução de 48.328 também alguns progressos né com a redução do prejuízo dentro de receita mas tem muitos desafios ainda né a margem bruta caiu 6,79 pontos percentuais de 35,39% para 28,6% margem operacional e ela piorou aqui 1,99 pontos percentuais mais negativa aqui e a margem líquida melhorou 10,9 pp de menos 16,41% para menos 5,5% vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida do 1T23 para 1T24 a receita subiu 2,5% de 494.471 para 506.699 um ganho de 12.200 2,228 e os custos aumentaram 2,5% com isso o resultado bruto subiu 2,5% até empatando aqui né 2,5% passou de 141.414 para 144.928 um ganho de 3.514 as despesas receitas operacionais saldo negativo despesas elas aumentaram 2,4% com isso o resultado operacional prejuízo operacional aumentou 1,8% adicionando aqui despesas financeiras resultado financeiro líquido reduziu 36,6% de menos 37.280 para menos 23.637 redução ou melhora de 13.643 aí nas despesas financeiras com isso tudo aí o resultado antes dos tributos sobre o lucro um prejuízo aqui de menos 53.448 reduziu para menos 40 mil uma queda de 13.354 ou menos 25% adicionando imposto de renda e contribuição social débitos aqui no 1T23 com créditos no 1T24 favorecendo aí o lucro e com as operações descontinuadas fechou 1T23 com prejuízo de menos 57.260 para menos 27.879 redução no prejuízo de 29.381 ao menos 51,3% porém ainda no prejuízo né vamos ver indicadores aqui então prejuízo por ação no 1T24 10 centavos receita últimos 12 meses 2.203 mil com prejuízo últimos 12 meses meses de menos 52.616 margem negativa em função dos prejuízos menos 2,4% prejuízo por ação últimos 12 meses 18 centavos valor da ação utilizado para os cálculos 1 real 39 centavos e o PL negativo últimos 12 meses menos 7,57 PSR está baixinho aqui ok porém o PSR baixo aí tem que ser utilizado em conjunto com outros indicadores também né e algumas empresas têm aí historicamente um PSR mais baixo mesmo PVP 0,4 valor patrimonial por ação 3 reais 51 centavos ou seja está com desconto de 60,4% estamos pagando 1,39 por uma ação que vale 3,51 de acordo com o valor patrimonial por ação também aí né observar os discursos aí comparar com os resultados que a empresa vem entregando né retorno sobre o patrimônio líquido menos 5,2% em função dos prejuízos aqui patrimônio líquido 4T23 para 1T24 variação de menos 16.686 capital social realizado não teve alteração aqui na base sequencial número de ações permanece o mesmo também valor de mercado 398.000 dividendo os últimos 12 meses 0% e um prejuízo acumulado de menos 598.262 observando aqui a alavancagem considerando dívida líquida de 326.574 e um resultado operacional últimos 12 meses de 74.213 está em 4,4 vezes aqui dívida bem elevada em relação ao resultado operacional e pelo patrimônio líquido está em 32,5% vamos ver aqui a variação do valor das ações elas começaram em 2024 valendo 1,87 reais com base na cotação 1,39 uma queda de 48 centavos ou menos 25,7% um ano antes valiam 2,18 uma queda de 79 centavos ou menos 36,2% e elas começaram em 2023 valendo 2,81 reais e fecharam o ano valendo 1,98 que era de 83 centavos ou menos 29,5% vamos ver o gráfico aqui no comecinho 2024 aqui ó dia 2 de janeiro ficou um tempo aí lateral né saltou sempre observar estes saltos aí né você tem que estar acompanhado aí estes saltos precisamos observar os resultados sempre né saltou ficou um tempinho ali em cima porém voltou a corrigir né aqui está corrigindo bruscamente com os resultados hein vamos ver aqui mais alguns números para finalizar do 1T23 para o 2T23 a receita subiu 22,5% de 494.471 para 605.836 e o prejuízo aqui de menos 57.260 virou um lucro de 35 mil aqui no 3T23 a receita subiu 3,3% para 626 mil e o lucro caiu 53% para 16.402 margem 2,7% e aqui no 4T23 a receita caiu 25,8% para 464.497 e o prejuízo de menos 76.207 hein e aqui já observamos no T24 muito obrigado por sua atenção e até a próxima obrigado por sua atenção e até a próxima